Vamos ver esse clima aí, tá gostoso Me fez despertar, me disseram uma vez Que o danado do amor pode ser o danado do amor Não sei ter onde pra curar Me disseram também que o amor faz bem E que vença o mal, até hoje também Tô sentando em mim, porque é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama brilha mais que o sol O nosso amor, o nosso amor Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei descobrir, não sei explicar Só sei que o amor, o que é o amor Só sei que o amor vai ser o danado do amor O que é o amor, o que é o amor O que é o amor, o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor E a gente ama brilha mais que o sol Se nosso Deus não tem história Se nosso Deus não tem história Diz em diante do altar Que os amostra iria Que o sol na frente de todos Que fiel seria A saúde da doença A alegria, a tristeza do novo ano A presença da saudade Não perde o balanço da cama Tem todo jogo de assalto O chão fez um baralho Mudado na cama Que troca por um louco Assim você não esquece o programa Mas não tem problema Aqui se faz, é aqui que se paga Estou no fim Ainda não vou vir Mas você não sabe também Dessa terra Por que O que é o fogo Se você não sabe Por que Ainda emprime a promessa Que os feitos de mim Tem que saber Você mudou E é um ato de glória Amigo 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 Todo jogo de assalto O chão fez um baralho Mudado na cama Que troca por um louco Assim você não esquece o programa Mas não tem problema Aqui se faz, é aqui que se paga Estou no fim Ainda não tem problema Ainda não vou vir Mas você não sabe Da vida Dessa terra Por que O grande amor Não se expressa Por que Ainda não Toda a promessa Por que Onde a justiça Não apressa Por que Que obra de arte Coisa mais linda Obrigado 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 Obrigado